Cade único ou cadastro único, era até o dia 31 de dezembro de 2018 para se fazer o recadastramento, mas foi adiado, mas houve também algumas mudanças que a gente vai saber e vai descobrir também, porque muitas pessoas em casa estão questionando e perguntando se realmente foi alterada a data de recadastramento, se há outras mudanças, então a gente vai conversar agora com a Fabíola Caetano, que é responsável por esse cadastro aqui no município de Rolim de Moura, que vai explicar realmente para você o que foi que mudou e até quando que as pessoas têm para vir aqui e fazer o seu recadastramento. Essa mudança que houve foi para o público específico do BPC, aquelas pessoas que recebem o LOAS, aquele benefício pago pelo NSS que não tem 13º. Eles tinham prazo até 31 de 12 do ano passado para fazer esse cadastro, mas muitos ainda não vieram. Então o que o governo fez? Dia 29 foi lançado um decreto, onde foi prorrogado esse prazo para a inclusão dessas famílias no cadastro único. Vão ser em quatro etapas, quatro lotes, vamos dizer assim. As famílias, as pessoas que recebem o benefício, de acordo com o mês do aniversário delas, elas deverão vir aqui, as pessoas que não fizeram o cadastro ainda. Quem faz aniversário até o mês 3, a partir de maio, vai começar a bloquear e suspender esses benefícios. Quem faz aniversário até, depois do mês 3, até julho, vai ser em agosto a suspensão dos benefícios. Quem faz aniversário até outubro, vai ser em novembro a suspensão dos benefícios. E quem faz aniversário até dezembro, vai ser em janeiro a suspensão desses benefícios. Então são nesses quatro meses que vai ser a suspensão dos benefícios. Mas nós estamos fazendo o cadastro todos os dias. Pra evitar que o seu benefício seja suspenso, você procure aqui a gente no CRAS, pra fazer seu cadastro, traga o documento de todo mundo que mora na sua casa, pra você não perder. Porque depois de suspensão dos benefícios, não é só atualizar o cadastro, vai ter que no INSS fazer uma série de documentação lá. Então por isso que é necessário vir antes, com antecedência, que se você, quando você fez o benefício, você morava aqui no Rolim, e agora não mora mais, você deve procurar o CRAS do município que você mora. Mas não deixe de fazer o cadastro único. Porque o benefício é um salário, e eu acredito que todo mundo que recebe precisa muito. Então vamos procurar fazer o cadastro pra não perder o LOAS, e também tá podendo ter direito a outros programas. Quem recebe o LOAS também tem direito a baixa renda de energia, e muita gente não sabe. Quem é idoso, acima de 60 anos, e recebe o LOAS também, também tem direito a carteirinha de viagem. Então são vários outros programas que a pessoa pode participar, e muitas vezes ela não conhece por não estar vindo aqui e não ter feito o cadastro único. Ele é suspenso ou a pessoa realmente vai perder esse benefício? Que às vezes fica essa dúvida. De imediato ele vai ser suspenso, né? Aí a pessoa vai ter que fazer o cadastro aqui com a gente e ir ao NSS. Aí a partir do NSS a pessoa vai levar a documentação, vai levar o comprovante que fez o recadastro aqui, aí lá que eles vão dizer se a pessoa vai cancelar ou vai voltar a receber. Porque quem faz a manutenção do benefício não somos nós. Quem faz a manutenção do benefício é o NSS. O único papel nosso é o cadastro único, porque foi decretado que nós temos que ter um cadastro junto com essas pessoas. Mas assim, se for cortar, se não for de definitivo, é só o NSS que vai dizer, nós não temos ação sobre isso, não. Nosso papel é atualizar as famílias, incluí-las no cadastro único. Então, se for cortar, se for cortar, se for cortar, se for cortar.